É, rapaziada, a rabadura é doce, mas não é mole. Se você não assistiu o último vídeo, clica no cardzinho que vai passar aqui em cima, porque a gente sofreu, tá ligado? Match Day é um negócio muito louco. Vamos tentar finalizar esse negócio hoje? Então vem comigo. Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é mais inscrito, como é que funciona? Isso mesmo, meu amiguinho, toca aqui. Tocou? Então, tamo junto. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Se você não assistiu o último vídeo, clica no cardzinho que vai passar aqui em cima e vocês vão lá que vocês vão saber o que a gente tá falando. Mano, o que eu fiquei muito intrigado, tá ligado? É que muitos inscritos comentaram quase a mesma coisa, cara. Vamos colocar aqui 80%, mano. Todo mundo... A grande parte falou assim, Negrete, depois que atualizou o jogo, o jogo ficou pesado, mano. É verdade. Então, mano, não é só eu. Pelo menos, não foi só eu que notei isso aí, né, mano? Então vamos tentar finalizar hoje aqui o Match Day. E vamos lá, meus amigos. Vamos lá, porque hoje eu tô fervendo, tá ligado? Pode vir quente que eu estou fervendo. Então bora lá, meus amigos. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. É, galera, depois de muito tempo, conectou. Deixa eu ver aqui quanto tempo. 21 minutos. Esse aqui é o nosso time, beleza? Muito bom. Deixa eu ver aqui que dá pra alterar. Deixa eu ver o time dele aqui. Nem lembro qual que é o time que ele... Ah, ele foi com o Real Madrid. Beleza, tá com um time maço aí. Nem vi a pontuação dele, mas acho que é mais baixa do que a minha, né, cara? É, como eu falei no último vídeo, né, a gente... A gente... Eu tenho medo desse time aí, mano. Bora lá pra cima dele. Vamos lá, rapaziada, que eu já tô estressado já. Caramba, velho. Então vamos lá, meus amigos. Eu tô brabo, mano. Bora lá, rapaziada. Bora lá pra cima dele. E eu não tô de graça agora, hein. Vai, Vidal. Boa, garoto. Boa. Vai. Toca aqui. Vem na bola. Toca lá. Ah, você acompanha, velho. Acompanha, vai. Vai na bola, seus filhos da mãe. Vai na bola. Vai. Vai pra cima do Hazard. Vai pra cima do Hazard. Boa. Meu Deus. Cara, não tô escutando o som do jogo, tá ligado? Ele está muito, muito baixo. Sei lá. Linda. É agora, hein. É agora, hein, garoto. É agora, hein. Vambora. Tocou. Vai, Messi. Vai, Messi. Chutou. Defesaça do goleiro, mano. Sobrei lá no final da área, hein. Vamos ver quem é que... Sobe de cabeça, Griezmann. Cortou a... Fez uma linda defesa sem problemas. Boa. Sensacional. E aí, garoto. Caraca, velho. Os caras não aparecem, velho. Não aparecem. Não tem jeito, não. Passou. Olha. Vambora, vambora. Boa. Só fazer, Messi. Não acredito que o Messi errou o gol, cara. Tá certo? Eu tava impedindo, mas pelo amor de Deus, cara. Como é que você me errou esse gol, cara? Não, não é assim, mano. Tô aqui e passa, Messi. Tô aqui e passa. Boa, garoto. Mas também, cara. Tudo... Mano, tudo desvia. Tudo desvia. Não dá, não faz... O jogo não consegue se não for desviar, cara. Ah, vai cagar. Vai cagar. Vambora. 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 Quero finalizar esse negócio aqui hoje, garoto. Vambora. Vai, Sorão. Não consegue. Isso. Vai, garoto. Vai, bora. Vambora. 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 Vai, Messi. Tô que eu passo. Tô que eu passo. Tô que eu passo. Linda. E é só fazer. Ah. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Faz Suárez. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Que isso, brother. Que isso, mano. Que isso, papai. Ajuda a nós também, Konami. Ajuda a nós. Tá bem bem. Vai cruzar. Tira daí. Êêêêê. Tá certo. É simples e fácil, cara. É simples e fácil. A gente vai lá. Mano, na cara do gol, o Messi vai lá e erra. Aí vem o cara, toca pra baixo. Olha lá. O meu zagueiro fura. E o goleiro vai em gol doido e gol dos caras. É simples, mano. É simples. Ô, meu Deus do céu. Eu preciso aprender a jogar esse negócio aqui, velho. Na moral. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a jogar. Eu tô brabo, mano. Tô só eu, né, mano? Vai, mano. Vai. 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 Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Para com isso. Para, 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 galera. Aí depois vocês falam que eu que sou chorão. Não, cara. Você viu a defesa do goleiro, mano. Não, não. Você viu a defesa do goleiro. Ainda bem que tá sendo gravado, velho. Ainda bem que tá sendo gravado isso aqui. Porque se não tivesse, eu ia falar, vocês não iriam acreditar. Você, mano. Para com isso. Para com isso. Eu tô brabo, mano. Olha, Gris, mano. Boa! Valeu! Caraca, o que o goleiro dele fez, mano? Saiu ele igual maluco. Valeu, valeu. Ó. Boa, boa, boa. Valeu, 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 valeu. Eu não entendi que o goleiro dele foi fazer ali, mano. Valeu. Se entregou, mas... Sei não, hein. Boa, boa. Boa. Vai, passou. Vem da bola. Vai, Daiong. Boa. Vai. Toca no Grisma. Toca no Grisma. Vai. Faz, garoto. Boa! Aquele abraço. Ó, ó, ó. Ó. No paracinho do Negretinho, rapaz. Boa, garoto. Valeu. Muitíssimo obrigado. A gente tá merecendo, cara. A gente... Tô ligado. Eu não sou tão noob assim, não. Não aprendi a jogar ontem, não, nesse negócio. Posso? O Júnior deu três minutos de acréscimo. Não sei pra que tudo isso, mas beleza. Passa, Messi. Boa, garoto. Passando por cima. Vai. Meu Deus. Vai, Grisman. Meu Deus do céu. Bom, final de jogo, rapaziada. A gente ganhou uma vitória aqui importantíssima. Uma virada muito boa, porém... Olha, cara. Esse match-ter aqui realmente me estressa. Olha só, galera. Sete chutes. 68% de posse de bola. Aí depois... Não, o Negrete é chorão. Não, o Negrete é chorão. O Negrete é chorão. Ah, mano. Você tá de sacanagem comigo, mano. Olha, João. Jogou muito. Não sei quem que é, mas tá aí, João. Atualizou dados. Muito bom. Agora não demorou bastante. Mas também a gente pegou um time aí com 1.043 de pontos. Vamos ver como é que tá montado esse time aqui, rapaz. Minha luz aqui apagou. É brincadeira, viu, mano? Orra, meu. Eu vou jogar no escuro. Aí, ó. Time muito bom. Cara, tem um problema aqui em casa, cara. Que a luz fica apagando toda hora, tá ligado? Caraca, irmão. Aí, ó. Voltou de novo. Olha. Para. Vambora. Vambora. Guismão. Guismão. Passa, passa, passa igual doido. Só que eu vou dar aquele passe maroto, vai. Linda bola. Linda bola. Linda bola. Vambora. Vai. Vambora. Opa, foi falta. Foi falta. Foi falta. Dei aquele passão monstro, né? Vocês estão ligados. Olha o tanto de gente na frente da bola. Olha onde que o Messi está. O Messi tem que sair lá. Olha só. Olha só como que esse jogo é. Oh, meu Deus. O Messi tem que sair lá do ataque para cobrar uma falta, mano. Olha, está passando. Linda bola. Vambora. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Vambora. Meu Deus. Vai. Isso. Vai, Guismão. Vai, Guismão. Vai, Guismão. Vai, Guismão. Meu Deus do céu. Isso, garoto. Toca aqui embaixo. Vai. Vai. Vai, Guismão. Boa. Excelente. Nossa, mano. Que goleiro. Filha da mãe. Valeu, valeu, valeu. Boa, garoto. Toca lá no Guismão. Isso. Toca no Guismão. Chuta de fora da área, cara. Tá bom. Era para ser o Suárez que era para estar ali, eu acho, né? Boa, garoto. Vai. Vai. Foi. Foi. Vai. Agora, agora. Sai da frente. Vai, Guismão. Vamos fazer. Boa. Golaço. Que golaço. Nem foi golaço, mano. Foi. Foi um gol qualquer, rapaz. Foi um gol qualquer, né, Gretchen? Também não é tocar que eu fiz também que é golaço, rapaz. Respeito também. Lá vem. Bem Zemar. Vinha. Boa, garoto. Tocou lá em cima. Toca e passa, meu garotinho. Toca e passa. Linda bola para o Suárez. Vambora, Suárez. Vambora. Vambora, neném. Vambora, neném. Boa, Suárez. Valeu. Eu já ia reclamar porque ele adiantou a bola, mano. Vocês viram que eu fiquei meio quieto, né, mano? Vocês estão ligados. Mas tá bom. O importante é que fez o gol. Ele adiantou muito a bola. Valeu, Suárez. Beijão, garoto. Te amo, neném. Garoto. Vai. Isso. Olha que passa. Isso. Tocou. Passou. Ah, mano. Tava tudo perfeito, mano. Tava tudo perfeito. Mas, como eu falei pra vocês, né? Konami gosta. Konami gosta, rapaz. Boa, garoto. Vai. Passando aqui embaixo. Passou isso, garoto. Vou dar um chutão aqui pra acabar logo esse jogo aqui, velho. Isso. Bom, final do primeiro tempo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Tô jogando muito bem. A gente deu cinco chutes. A gente tá dominando o jogo, basicamente. O cara também joga bem, cara. Só que tá faltando ele chutar um pouco no gol. Vamos lá pro segundo tempo. Porque eu acho que se a gente fizer mais um, a gente mata aqui. A gente fecha o caixão aqui, rapaziada. Bora lá. Passado, mano. Casemiro. Tocou por cima. Vou dar um toque aqui pro goleiro. Boa. Vai. Tocou por cima. Linda bola pro Lionel Messi. Aí, aí. Também, aí. Também você não quer nada, né, Negrete? Tocou lá na casa do Bandeirantes. Você quer que o cara pegue? Ih, rapaz. Na frente do Grismão. Não se brinca. Aí, errei o gol. Negrete, Negrete. Apesar que também o Courtois também tava na bola, né? Mas, tem que fazer, Grismão. Agora, hein? Joguei lá em cima. Bola na área. Vamos ver quem é que sobe de cabeça, Grismão. Eita, rapaz. Grismão tá jogando bem. Tá aparecendo bem no jogo. Ih, rapaz. Não, não, não. Não vai não. Isso. Boa, excelente. Vai. Tocou o Messi passando. Olha o Messi passando. Eu vi o Messi passando, mas... Vai. Boa. Deu um carrinho. Foi falta. Cara, foi sem querer, velho. A Konami tem que mudar esses carrinhos, tá ligado? Eita. A Konami tem que mudar, cara. O mesmo botão que você dá carrinho é o botão que chuta, mano. Então, meu... Tem como isso aí. Konami arruma isso aí, velho. Chama a polícia. Chama a polícia. Ih, rapaz. Aí você tá ligado, né, tio? Aí você tá ligado, né? Aí você tá ligado o que acontece, né, pai? Aí, meu amigo. Você tá ligado. Aí você tá ligado. Ó. Boa. Quase matou o Grismão ali na comemoração. Boa, garoto. Boa, garoto. Toca lá em cima e passa. Toca lá em cima e passa. Linda bola. Vai, vai, vai. Vai, Sorão. Vai, Sorão. Uh, garoto. Olha que o Grismão tá passando lá em cima. Isso. Grismão não. Messi, né? Boa. Meu Deus do céu. Caraca, travado agora no final. Vai, Soras. Chuta de chapa, vai. Chuta de chapa, garoto. Bom, galera. Vai terminar o jogo. O moleque jogou até que bem. Respeitou a nossa equipe. Gostei. Parabéns aí. O nosso adversário que jogou com o Real Madrid. Muito bom. Fizemos três gols. Eu não sei se a gente consegue finalizar agora já o match day, né, galera? A gente deu oito chutes. A gente dominou, cara. O cara dominou. Oito chutes. 55%, 53% de posse de bola. Valeu aí o Ado Odai. Não é brasileiro. Não sei. Não conheço. E já subimos de novo aí pra 1173. Eu não saio da bagaça nem fudendo. Então, quantos que a gente ganhou aqui, rapaziada? A gente conseguiu finalizar o match day. Muito bom. A gente ganhou aqui nossos preparadores. Ganhamos 120 moedas MyClub. E, mano, muito top. Eu vou pegar tudo aqui agora. Então, tá aqui, galera. Todas as nossas recompensas. Vou pegar tudo. Vamos ver quanto que vai dar. Beleza. 10 mil GP. E temos aqui as moedas MyClub. 210 moedas MyClub. Muito bom. Gostei. Muito top. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa teu like. Se você for novo aqui no nosso canal, aproveita se inscrever. Pra você não perder nenhum tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Tamo junto. Só lembrando que agora tem Rumo ao Estralata aqui também no nosso canal. Estamos de volta com Rumo ao Estralata. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.